No ano de 1930, Lampião e Maria Bonita foram convidados pelo coiteiro Chico Gordo a participarem de uma ceia com peru assado com batatas, regado a um bom vinho. Então Lampião manda seu bando ir para a casa do coiteiro Silvestre, na Lagoa do Rancho, na Bahia. Mas lembrou a todos, para nem olharem para as moças do lugarejo, e muito menos para as filhas do coiteiro Silvestre, seu amigo. Lampião e seu estado maior, liderado por Luiz Pedro, chegam a casa de Chico Gordo. Chico, o pasta aqui tá bom, né? Você tá cada vez mais gordo, homem. Pelo menos, né? Comida não tem faltado não, graças a Deus. Mas vamos entrar. A senhora Maria do Capitão acompanha a minha zumbi até o seu quarto, preparado da melhor maneira possível. Tá bom, Zé. Mas me conte as novidades. Capitão, nós tá tudo na mesma, não sabe? O tempo aqui, por essas bandas, parece que parou. Pois não acontece nada, nem de bom e nem de ruim. Então tá bom, né? Mior sim. Então Lampião e Maria Bonita participam de um grande almoço com peru assado e vinho de primeira, além de cachaça para o pequeno bando que acompanhava o rei do cangaço. Todos pernoitam na casa de Chico Gordo, e logo pela manhã vão de encontro ao bando que estava na casa do coiteiro Silvestre. Silvestre era um dos melhores coiteiros de Lampião, amigo do cangaceiro-chefe, era um líder de todos os coiteiros de Lampião. Silvestre era de suma importância para a proteção do bando, era o braço direito do rei do cangaço. Então Lampião chega à casa de Silvestre e vê o seu bando esmorecido, meio triste, calados. Então Lampião se aproxima de Zé Sereno e de Labareda, os dois chefes de subgrupo. Continuam calados. E então Lampião diz. Mas o que está acontecendo aqui? Vocês podem me falar ou é segredo? Então Labareda diz. É melhor o senhor conversar com Silvestre. Visse? Lampião procura Silvestre. Esse estava visivelmente abatido, muito nervoso, trêmulo. E disse a Lampião. Capitão, eu jamais imaginei uma coisa dessa, homem. Como é que isso foi acontecer logo comigo, que dediquei a minha vida a lhe ajudar. E é assim que sou pago pelos anos de dedicação, servidão e obediência ao senhor. Mas agora o cristal se quebrou, né? O senhor procura outro coiteiro. Porque eu não posso mais lhe servir. Mas o que está acontecendo, homem? Me fala. Eu cheguei agora, não sei de nada. O que sucedeu aqui mesmo, hein? Eu pensei que o senhor estava sabendo que isso. Diz o que, homem? O cangaceiro sabiá, agarrou a minha filha mais nova, levou ela para o mato e abusou da minha filha. Olha o estado dela aí no quarto, olha. Lampião viu que a menina estava em choque emocional, só conseguia se gemer. Lampião ficou furioso e de repente dá um berro. Zé Sereno! Chega Zé Sereno apressado para ouvir o seu chefe. Sim, capitão. Estou aqui. Pegue mais três cabras e vá buscar sabiá. Onde ele estiver, eu quero ele vivo. Aqui, na minha frente. Vê-se! Sim, senhor, capitão. Zé Sereno convoca três cangaceiros de seu grupo e vai procurar o cangaceiro sabiá, que estrupou a filha do coiteiro silvestre, homem de extrema confiança de Lampião. Sabiá estava estragando tudo. Zé Sereno encontra o cangaceiro entrecheirado em uma tapela. Uma casinha de pau a pique, abandonada na beira de um riacho grande e muito bonito. Mas o ambiente ali estava mais para a desgraceira do que para a boniteza. Então, Zé Sereno diz. Sabiá, você tem que vir comigo. Lampião quer a sua presença. Saia daí e venha. Ou vai ficar pior do que já está. Saia logo daí, homem. Zé Sereno, você é meu amigo. Eu te arrespeito. Mas não se achegue não que eu atiro. Não tem homem no mundo que me faça sair daqui. E diga para o Lampião que se ele quer falar comigo, que venha até aqui. Zé Sereno deixou os três cangaceiros vigiando Sabiá para ele não fugir. E que era para meter fogo nas pernas dele se ele tentasse fugir. Pois Lampião queria o homem vivo. Zé Sereno chega a Lampião e diz. Capitão, encontrei o cabra. Ele está entrecheirado em uma casinha abandonada. Para tirar ele de lá só matando. E o senhor que é o homem vivo, né? O que é que eu faço? Lampião fica furioso. Chama seis homens e vai ao local. Onde estava entrecheirado o cangaceiro estuprador, o Sabiá. Chegando na casinha, Lampião, raivoso como um cão, com um rifle na mão, segue rumo a Sabiá sem qualquer proteção. Lampião estava louco de ódio e quando se aproxima da casinha, Sabiá diz. Pare, capitão. Se não eu atiro. Ninguém vai me pegar. Mas Lampião continua a passos aveixados e firmes no rumo de Sabiá e diz. Atira, cachorro. Atira, cachorro. Atira, cachorro. Mas Sabiá não atira. Não consegue atirar em seu chefe por quem tinha respeito e admiração. O cangaceiro estava meio hipnotizado. Vendo o maior cangaceiro que pisou na terra andar no rumo dele. Não conseguiu apertar o gatilho. Lampião mete o pé na porta podre e taca um coice do rifle no queixo de Sabiá, que arrebentou sua boca e quebrou todos os dentes da frente. E no mesmo instante, entra seis cangaceiros na casinha para protegerem o seu chefe. Ali os cangaceiros tiveram uma aula de valentia. Nenhum dos cangaceiros teria uma coragem de caminhar rumo a um homem cangaceiro fugitivo, sabendo que se pego, seria morto. Sabiá estava desacordado, é amarrado com cordas de sisal e colocado em cima de um cavalo. E todos seguem para a casa do coiteiro silvestre. Chegando lá, Lampião mostra o estuprador de sua filha ao coiteiro e diz Tá aí, o infeliz que fez mato a filha. Isso eu jamais consentiria, sendo tu meu amigo e leal servidor. Pegue uma arma qualquer e faça tu mesmo a justiça, lavando a honra da sua pia. Capitão, eu prefiro que tu faça o serviço. Cumprindo a tua lei, trará justiça e honra a minha filha. Lampião manda entregar uma pá a Sabiá e lhe disse Cabe a sua sepultura ou eu lhe mato bem devagar. Aos poucos, vai ser pior. Sabiá sentiu que o seu fim chegou e cavou a própria sepultura. E então, com o buraco aberto, Lampião manda o cangaceiro entrar no buraco e diz Vai morrer porque tu não presta. Tem juiz de galinha. É uma besta quadrada. Quantas vezes eu falei que não admita essa desgraceira que tu fez. Porque não foi pra casa das mulher-dama, infeliz. Tinha que fazer essa miséria com a filha de um dos meus maiores amigos. Seu peste. É por isso que eu ganho a fama de estuprador. Lampião aponta o rifle para o Sabiá e mete três tiros certeiros na cara do cangaceiro estuprador. Que cai feito jaca madura. E depois mete mais dez tiros no infeliz e gritando. Bate para os infernos, cão miserável. Lampião falava sempre essa frase quando executava inimigos. E depois manda fechar a cova. E assim foi o fim do cangaceiro Sabiá, que teve a morte decretada por desonrar a filha de um coiteiro amigo de Lampião. Colocando todo o bando em risco. Se perder a proteção da rede de coiteiros, de suma importância para a sobrevivência do bando, seria o fim de Lampião. Se você gostou da história, dê um joinha. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de inscrever no canal. Porque eu fui!